5 hábitos matinais que podem fazer engordar. Embora tenhamos outros hábitos saudáveis, se errarmos, é possível que fiquemos mais gordos, porque nosso corpo precisa de um equilíbrio em todos os sentidos. Veja aqui 5 hábitos matinais que podem fazer engordar. Para evitar o sobrepeso ou a obesidade, temos que manter um plano de alimentação saudável e uma rotina de exercícios de acordo com nossas necessidades. Esses dois pilares atuam sobre a atividade metabólica e hormonal, influenciando positivamente sua capacidade de eliminar o excesso de gordura. No entanto, às vezes, apesar de manter esses bons hábitos, não vemos bons resultados e, de fato, percebemos que ganhamos alguns quilos extras. Esta situação produz uma sensação de frustração que, muitas vezes, nos faz desistir da ideia de liderar um estilo de vida saudável. O que ignoramos é que muitos dos hábitos matinais que consideramos inofensivos, na realidade, podem levar a um ligeiro aumento de peso. Embora nem sempre estejamos conscientes disso, estes podem ser o grande obstáculo para alcançar o nosso peso ideal. Você os conhece. Descubra alguns hábitos matinais que podem fazer engordar. 1. Pular o café da manhã Durante muito tempo, pensou-se que ignorar o café da manhã era uma maneira de economizar calorias para conseguir uma redução significativa no peso. No entanto, este mito foi derrubado alguns anos atrás e, atualmente, é sabido que esta primeira refeição é essencial para um bom funcionamento do metabolismo. Portanto, aqueles que ignoram o café da manhã ou o substituem por pequenas opções de qualidade nutricional tendem a aumentar o peso corporal. O café da manhã é a refeição principal do dia e não deve ser substituído por um simples café com biscoitos. Esse é um dos hábitos matinais que podem fazer engordar, e muito. Deve conter fontes de carboidratos, fibras e aminoácidos. Suas calorias totais correspondem a 25% das necessidades diárias do corpo. 2. Tomar um pequeno almoço tardio É importante aprender a respeitar os horários de alimentação do nosso corpo. Embora possamos variar ocasionalmente, idealmente, não demore muito tempo para tomar café da manhã depois de se levantar. O corpo requer fontes de energia para manter o funcionamento ideal de seus órgãos principais. É, embora tenha algumas reservas, muitos tendem a diminuir durante o período de descanso. Por outro lado, quando o estômago se sente vazio, aumenta a segregação de sucos ácidos e produz uma resposta inflamatória. Para evitar isso, o ideal é tomar café da manhã na primeira hora depois de se levantar. Antes de comer o café da manhã principal, e minutos depois de sair da cama, podemos beber uma bebida saudável como água morna com limão ou infusões. 3. Comer lanches industriais Os lanches industriais invadiram o mercado com a desculpa de ser um lanche saudável para acalmar a fome que geralmente aparece no meio da manhã. Enquanto algumas opções são boas, a maioria contém adições químicas, açúcar e outros componentes que realmente nos tornam mais gordos. Se demorarmos alguns minutos para ver a tabela nutricional, podemos perceber que eles contêm muitas calorias e gorduras. Tente evitar os alimentos embalados e opiate por alternativas orgânicas, como frutas, legumes ou iogurte natural. Também é válido comer um punhado de nozes ou um batido caseiro, sem adicionar creme ou sorvete. 4. Dormir demais Um estudo publicado em 2014 sugeriu que as pessoas que dormem 10 horas ou mais por dia têm maior tendência a sofrer um aumento no índice de massa corporal. Embora não seja certo dormir menos de 7 horas, permanecer por um longo tempo na cama pode ser a razão pela qual o corpo tem dificuldade em remover a gordura. Esse é outro dos hábitos matinais que podem fazer engordar. Um bom descanso é alcançado com um período de sono de 7 ou 8 horas por dia sem interrupções. O tempo que passamos a dormir é mais pode ser usado para um hábito saudável, como exercício. 5. Hidratar-se pouco Embora pareça que não tem nada a ver, a hidratação matinal é uma das práticas essenciais para promover um ótimo trabalho de metabolismo. 5. Ingerir pouca água ou mesmo não ingerir retarda os processos do corpo, que são responsáveis pela eliminação de toxinas e pela queima de gordura. É aconselhável começar o dia com o consumo de um copo de água morna, de preferência com limão. Você também pode escolher uma infusão de plantas ou água com mel. Além disso, após o café da manhã e no decorrer da manhã, é conveniente beber 3 a 4 copos de água. Você identificou apenas um ou vários dos hábitos matinais que podem fazer engordar mencionados? Se este for seu caso, essa é a resposta sobre porque você está ficando mais gordo mesmo, se você tiver outros bons hábitos. Tchau, 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 tchau.